Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Ponte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Ponte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido Agora fui Vai saber o que um dia eu bebi Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou, que causou pro meu coração Eu quis até morrer, depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Com mais frio Com mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora eu falo que me ama E agora E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido Agora E agora Agora por fim E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já Depois que já não tem mais amor Sem você Sem você Ficou mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora E agora Eu falo que me ama E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava teu corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de dor Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Agora Agora Primeiramente, guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas almas Já me machuca tanto Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone, pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Falou, menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente De sorvido transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É o vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que me sentir Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É o vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Nada é mais difícil que me sentir Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que me sentir E nada é mais difícil que me sentir E nada é mais difícil que me sentir Não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Na culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma mentira Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Esquimogue de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora fui Vai saber o que um dia eu bebi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Com mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora eu falo que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor Por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu bebi Eu quis até morrer Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Ficou mais frio Ficou mais frio meu inferno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora eu falo que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor Diz que morre de amor Por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu bebi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava teu corpo Teu cheiro Sumiu Em um mar de dor Diz que morre de amor Diz que morre de amor Por mim E agora E agora De ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu bebi Agora Agora Bruno Marrone E Diego Ditoral Primeiramente Coate suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Escutando quem é o mais forte Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno e Marrone Pra aceitar o convite Cantar essa moda linda com a gente Falou menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente E surgido transparente Te agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito intemporal Meu vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil que descende Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse Se não tivesse Se não tivesse Eu era tão feliz Se não tivesse 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 O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te perguntar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Ponte mais uma mentira Ponte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Ponte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Esquimogue de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Coração nem precisa saber Agora que eu tô com você Vai saber o que um dia Eu vim Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Eu quis até morrer Depois que foi embora Em volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você E sem você Com mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora E agora Eu falo que me ama E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Ficou mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora Eu falo que me ama E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora eu falo que um dia eu vivi E quando a chuva E quando a chuva Eu falo que um dia eu vivi E agora eu falo que um dia eu vivi E agora eu falo que um dia eu vivi Bruno Marrone e Diego Vitorogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno Marrone e Diego Vitorogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Alô menino, sucesso pra vocês Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente De sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal Eu vi o que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que descente Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti Que não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal Eu vi o que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Se não tivesse ido eu não sabia Se não tivesse ido eu era tão feliz O frio do meu corpo pergunta por ti O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu não sabia Se não tivesse ido eu era tão feliz Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Põe mais uma mentira Põe mais uma mentira Que sou diferente Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Esquimogue de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora fui Vai saber Vai saber O que um dia eu bebi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora eu falo que me ama E agora que não tem mais nada E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora eu bebi E agora que não tem mais nada Eterno, parecia frio eterno, você é minha dor E agora, e agora o Paulo que me ama, e agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim, e agora, depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu em um mar de dor Diz que morre de amor por mim, e agora, depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber o que um dia eu vivi Agora Agora Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira, pra fazer o que quiser Ponte mais uma mentira, que sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Ponte mais uma mentira, que sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Isso se perguntou É algo que você gostou Que hoje eu tô com você É algo que você deseja Ou eu tô com você A sessão nem precisa saber A sessão nem precisa saber Amém. 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 Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora fui, vai saber o que um dia eu bebi. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor, que causou pro meu coração. Eu quis até morrer, depois que foi embora, e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você, ficou mais frio o meu inverno, parecia frio eterno, você é minha dor. E agora, e agora eu falo que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber o que um dia eu bebi. Eu quis até morrer, depois que foi embora, e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E agora, depois de ter sofrido, pois é minha dor. E agora eu falo que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim, vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva não batia na minha janela Não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo O teu cheiro sumiu em um mar de dor Diz que morri de amor por mim E agora, depois de ter chorado os rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim, vai saber o que um dia eu vivi Agora Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peito ou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marroni Bruna e Marroni Bruna e Marroni Bruna e Marroni Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasem procurando o cofre São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o cofre São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone, por aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Alô, menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado a vocês Obrigado 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti